Oi gente, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje estou aqui no condomínio Velas da Marina. Eu vou te mostrar um pouco mais desse belo condomínio. É o condomínio onde tem aquela casa de 14 milhões e várias outras mansões. É um condomínio que eu sou apaixonado por ele porque ele tem tudo isso que você está vendo. Ele tem essa linda área verde. Tem o charme de toda a natureza integrado aqui no condomínio. E sem falar, meu querido, que você está na praia. Você está na praia, na praia mais querida do Rio Grande do Sul, que é Capão da Canoa. Mas você está contemplando a vista para a lagoa. Olha só que top. Lindo, maravilhoso, né gente? Olha só, aqui tem uma quadra poliesportiva. Ali tem uma quadra de areia, duas quadras de areia. Lá nós temos uma pontezinha, que é um deck que te leva lá para o fundo da lagoa, que eu vou filmar daqui um pouco. Aqui nós temos uma quadra de tênis. Temos quadra poliesportiva coberta. Temos quadra society. Temos piscina térmica fechada. Gente, o condomínio é completo. Lindo, maravilhoso. Mas o que mais me chama a atenção é isso, ó. O canto dos pássaros, a natureza. O convívio dia a dia com isso aqui é muito interessante, gente. Então te traz uma paz viver no meio da natureza, contemplando essa vista. Vocês têm que ver, se Deus quiser um dia, eu vou filmar o pôr do sol na serra aqui com a nossa lagoa, gente. Olha só. Hoje está um pouco nublado. Tem um pouquinho de vista da serra, né? E o pôr do sol aqui é muito lindo. É maravilhoso. Vem comigo, eu vou te mostrar mais desse belo condomínio. Que top aqui. Olha só quanta sombra. Para você e sua família desfrutar do final de tarde, do pôr do sol. Olha quanta natureza tem aqui. E é o único condomínio exclusivo com uma praia de água doce. O único condomínio que não tem mais uma área para fazer um condomínio desse, gente. E além disso, meus queridos, ele conta com L ponto. Para você pegar o seu helicóptero aí de São Paulo, do Rio de Janeiro. E vir desfrutar dessa mansão aqui. Que está à venda de 14 milhões. Que eu vou deixar o link no final para você conhecer ela. E eu quero te mostrar a vista ali na lagoa. Vem comigo. É um salão de festa ali, tá? No meio aqui da área verde, de frente para a lagoa. Ali atrás nós temos um playground, não sei se você está vendo ali. Aqui mais quadras poliesportivas. De areia. E um campo top, gente. De futebol. Com grama natural. Bem cuidado. Vamos lá ver mais. Que vista que a gente tem aqui. Lá no fundo da paisagem. Lá adiante, lá. Nós temos uma vista para o parque eólico aqui. Da cidade de Shangri-La. É isso mesmo, meus queridos. Você acha que é só a sua cidade que é sofisticada? A nossa praia também tem energia solar. Vamos conhecer aqui a vista do nosso trapicho. E um panorâmico da nossa lagoa aqui. Vamos lá. Estou aqui. No pier, vamos dizer assim, ou no trapicho. Olha quantos animais. Quanta fauna e flora. Lá tem um farolzinho para o pessoal usar a navegação para poder entrar. Tem um canal que entra lá para dentro do condomínio. Olha só. Vou fazer um panorâmico aqui. Dá uma olhada. É lindo ou não é? Não sei. Para alguns talvez não. Mas eu sou apaixonado aqui por... Essa vista. Pela natureza. Olha só. Não contratei. Não é cor adjuvante. Mas olha aí quem está ali. Vamos ver. As andorinhas já estão domesticadas, gente. Olha só. Show, né? Olha aí. Duas. Legal, né, gente? Vamos conhecer mais o condomínio? Vem comigo. Mas antes, mais uma panorâmica aqui dessa bela vista. Imagina o pôr do sol aqui. Pessoal, você já se imaginou? Você fazendo seu churrasquinho aqui na churrasqueira. Seus filhos brincando ali. Depois você jogando bola na frente do campo de futebol. Até de noite. Pôr do sol no morro, na lagoa. Teus amigos ou teus parceiros jogando tênis ali. E o melhor de tudo. A tua casa está ali na frente. Sim, meu querido. Aquela casa linda, maravilhosa. Que você ainda não veio ver. Tá ali, ó. A casa de 14 milhões e 700 mil reais. Que vale cada centavo. Ela está bem na frente da infraestrutura aqui. E se você quer ver ela, no final desse vídeo eu vou deixar o link dela. Vamos lá conhecer um pouco mais? Vem comigo. Estou aqui na segunda parte da infraestrutura, tá? Lá atrás, lá longe, lá, ó. É as garagens dos barcos, jet ski e lancha, né? Tem um canal que passa ali. Aqui é piscina térmica, salão de festa, academia, sauna seca e úmida. Aqui, campo de quadro após esportiva. E aí, tudo bom? Prazer, lazer. É isso aí. Esse é o nosso amigo, a convivência do condomínio, né? E aqui, gente, a segunda parte aqui da infra, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é uma bela gourmetteria. Aqui também tem outra bela gourmetteria aqui do lado. E aqui são as marinas. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Dá uma olhada aí. Piscina aqui infantil. Dá aqui molhado. Piscina adulta. E aqui, gente, é a marina onde você pode estar, né? Estacionando o seu barco, a sua lancha, né? O seu brinquedo aquático. Sabe uma vez, gente? Eu ganhei... Uma vez eu ganhei um negócio de andar na água. Fiquei muito emocionado. Sabe o que ganhei? Ganhei umas botas de borracha. Tô brincando. Olha só, gente. Então, aqui é a primeira marina. São duas marinas, tá? A outra fica lá atrás. É mais exclusiva, assim. É só pra morador mesmo. Aqui, pra você ter uma ideia, ó. Parece Malibu. O pessoal para atrás da sua casa com o seu barco, com a sua lancha ou com o seu jet, né? Aqui o sol tá trancando de V, né? Muita qualidade. E aqui, gente, olha só. Esse canal ali, ó. Dá diretamente na lagoa, gente. E aqui mais uma piscina, uma pequena, né? A maior fica lá dentro. E mais gourmetterias e mais salões de festas ali. Quero mostrar pra você a vista agora ali do lado ali. Vem comigo. Vamos lá. Então, gente, a segunda parte aqui da infraestrutura aqui do condomínio. Olha só. A segunda parte, na verdade, não. O segundo salão de festa. A segunda gourmetteria, né? E essa aqui, gente, é muito top. Já pensou se eu fazer um show aqui, fazer um aniversário, uma festa aqui. Tá fechado aqui, né? Eu não tenho acesso aqui, mas eu posso te mostrar a melhor parte, que é essa vista aqui. Dá uma olhada. Top, né? Olha só, gente, que show. Os jet skis, os barcos, vem tudo de lá, ó. E você pode estar usufruindo de toda essa parte. Diego, qual o valor de condomínio? O valor de condomínio, gente, a média é de mil reais por mês. Depende do tamanho do lote. Tem de 700 até 2 mil reais por mês. E aqui, gente, então, é as casas que são na marina, né? Que são a marina do clube. E tem algumas outras que são marina exclusiva, que ficam lá. Acabou de pular um peixe aqui, gente. Aqui, pra você ter uma ideia, é uma marina natural. Foi feita antigamente uma jazida de extração de areia. Então, alguém teve uma excelente ideia e concluiu o canal e fez ligação com a Lagoa. E criou o condomínio que hoje a gente chama de Velas da Marina. É um dos condomínios mais famosos aqui do litoral norte. E é onde tem aquela casa linda, maravilhosa, que eu quero vender pra você. Se Deus quiser. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe o seu dia, sua semana. E tchau.